Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar um novo tópico de cálculo numérico do nosso curso. A gente vai falar sobre a interpolação. O que é que significa isso? Digamos que a gente conhece uma certa função f de x apenas em uma quantidade de pontos finita. Por exemplo, como é o caso dessa função aí que está na tela. Eu só sei os valores dela quando x é igual a 1, quando x é igual a 2, x é igual a 3, 4, 5 e 6. Em que ela avalia esses valores aqui. Mas eu sei que essa função é uma função que existe para todo x, por exemplo. Mas eu só sei para esses valores específicos. Por exemplo, quando que isso pode acontecer na vida real? Imagina que eu estou fazendo medições de um experimento a cada minuto. Então eu meço o resultado que deu lá do meu experimento após um minuto, após 2 minutos, após 3 minutos, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Certo? Então eu só conheço o resultado desse meu experimento em uma quantidade finita de pontos. Mas eu posso imaginar, por exemplo, se eu estou estudando o aquecimento de um certo objeto, eu posso imaginar que eu também teria valores para essa minha função em outros pontos que eu não... que eu não tabelei, certo? Então, por exemplo, após um minuto e meio, teria alguma temperatura para esse objeto que eu estou aquecendo. Mas eu não marquei que temperatura era essa. Certo? Então, o que a gente quer fazer aqui é obter uma forma de aproximar os valores que eu não tabelei. Então, determinar alguma aproximação para o f de 1,4, por exemplo. Qual que seria uma aproximação para isso, certo? Ou então, por exemplo, achar quem é que seria um valor de x para o qual você tem f de x igual a 7, digamos. Não tem nenhum valor de x aqui, o f de x dele dá 7. Tem 6, mas 7 não tem. Então, quem seria algum valor de x que daria 7, aproximadamente? Então, é esse tipo de pergunta que a gente vai querer responder nesse vídeo agora e nos próximos, tá certo? A gente vai estudar, então, a interpolação. Interpolação é o quê? É achar alguma função com alguma fórmula específica, com alguma cara específica. Eu posso tentar achar alguma função trigonométrica que satisfaça essas condições, que valha menos 1 em 1, que valha 3 em 2 e assim por diante, certo? Alguma combinação linear de funções trigonométricas, alguma combinação de funções exponenciais, certo? Coisas assim. No nosso caso, a gente só vai estudar a interpolação polinomial. O que é que significa isso? Significa que eu vou sempre tentar achar algum polinômio, que eu vou chamar de p de x, certo? Eu vou tentar achar algum polinômio que satisfaz o seguinte. Digamos agora que a minha tabela seja o seguinte, que eu não tenha mais 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Que eu tenha x0, x1, x2 e assim por diante até um certo xn, tá? Então, o que eu vou querer é que p de x0 seja igual a quem? Seja igual a esse valor aqui, ó. Eu vou chamar esses valores de baixo de y0, y1, y2 e assim por diante até yn. Então, eu vou querer que na minha função interpoladora, no meu polinômio interpolador, eu vou querer achar algum polinômio que valha y0 quando x for igual a x0, que valha y1 quando x for igual a x1 e assim por diante, tá certo? Até que valha yn quando x for igual a xn. Ou seja, eu vou querer achar uma função que seja polinomial e que passe por esses pontos que estão aqui. Certo? A ideia também vai ser a seguinte. Repara que aqui na tabela eu tenho n mais 1 pontos, né? Beleza? Eu tenho n mais 1 pontos aí na minha tabela. Eu estou indo do x0 até o xn, então eu tenho n mais 1 pontos. Então, se eu tiver n mais 1 pontos, eu vou procurar por um polinômio que tenha grau no máximo n, certo? Então, nesse caso, o meu polinômio p de x aí, o meu polinômio interpolador vai ter a fórmula. Então, a₀ mais a₁x mais a₂x², certo? Mais e assim por diante, mais até a nxⁿ. O que é que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir quem são os coeficientes desse polinômio. Eu quero achar quem é o a₀, quem é o a₁, quem é o a₂ e assim por diante até quem é o aₙ. Beleza? Então, resumindo, eu vou ter uma função que está tabelada. Eu sei os valores dela em uma quantidade finita de pontos. E eu quero achar algum polinômio que passe por todos esses pontos, certo? Que passe por todos os pontos que a função tabelada passa. Nesse caso aqui, eu ia querer que o meu p de 1 fosse igual a menos 1, que o p de 2 fosse igual a 3, que o p de 3 fosse igual a menos 2 e assim por diante. Beleza? E como aqui eu tenho os pontos vão de 1 a 6, eu tenho 6 pontos, o grau do meu polinômio interpolador ia ser, no máximo, igual a 5, certo? É 1 a menos do que a quantidade de pontos que eu tenho tabelado. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar duas coisas. Primeiro, a gente vai ver que o polinômio interpolador, ou seja, um polinômio com grau no máximo n, certo? Se eu tiver uma quantidade de pontos igual a n mais 1, que esse polinômio sempre existe, certo? E a gente vai ver uma forma simples de calcular, mas que não é tão interessante assim. A gente vai ver por quê, beleza? Então, primeiro, vamos ver por que o polinômio interpolador sempre existe, certo? Então, vamos começar com o seguinte. Vamos supor que eu tenha as seguintes condições. Digamos que eu quero que o meu polinômio passe pelos pontos x₀ e f de x₀, vamos chamar aqui de y₀, por x₁, y₁, x₂, y₂ e assim por diante, até xₙ e y₀. Digamos que eu queira, certo? Que eu queira que ele passe por esses pontos aí. Se eu tenho n mais 1 pontos, o meu polinômio vai ter a seguinte forma. p de x, como eu tinha falado, a₀ mais a₁x, mais a₂x², mais a₃x³ e assim por diante, até mais a nx₀, certo? Então, substituindo aí esses pontos nessas minhas equações, o que é que eu vou ficar? Substituindo esse primeiro ponto aqui, certo? O x por x₀ e o y, o p de x₀, substituindo aí por y₀, vai ficar assim. a₀ mais a₁x₀, mais a₂x₀², mais a₃x₀³, mais a₃x₀³, mais a₄x₀⁴, e assim por diante, até mais a₀x₀⁰, igual a y₀. Faço a mesma coisa com esse segundo ponto aqui agora. Substituo o x por x₁, aí vai dar a₀, mais a₁x₀, mais a₂x₀², mais a₃x₁³, até mais aₙx₀ⁿ, isso tem que ser igual a y₁, que ela tem que passar por esse ponto aqui, pelo ponto x₁ e y₁. Substituo agora o meu terceiro ponto, aí vai dar o quê? a₀ mais a₁x₀, mais a₂x₀², e assim por diante, até chegar a mais aₙx₀⁰, x₂, desculpa, x₂ⁿ, igual a y₂. E assim sucessivamente também, vamos continuar aqui, com as outras equações, até a gente chegar na última equação. A gente vai querer que a₀ mais a₁x₀, mais a₂x₀², mais reticências, até mais aₙx₀ⁿ, a gente vai querer que isso aí seja igual a y₀ⁿ. Então, pronto, substituindo todos os pontos na minha função polinomial aqui, eu vou chegar a esse sistema. Tem quantas equações aí? Eu estou indo aqui do y₀⁰ até o yₙn, quer dizer que eu tenho n mais 1 equações, e eu tenho também quantas incógnitas. Quem são as incógnitas mesmo? São os coeficientes do polinômio. Então, eu vou do a₀ até o aₙn. Então, é um sistema que tem n mais 1 equações, certo? E n mais 1 incógnitas. Se eu conseguir resolver esse sistema, então existe um polinômio interpalador, certo? Se eu conseguir achar quem são a₀, a₁, a₂ e assim por diante, então eu vou achar quem é o polinômio que satisfaz essas condições, que passa por esses pontos aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na matriz dos coeficientes desse sistema, certo? Bem, as incógnitas são a₀, a₁, a₂ e assim por diante. Os coeficientes, então eu vou ter aqui a₀ vezes 1, está certo? a₁ vezes x₀, a₂ vezes x₀², esses que são os coeficientes do sistema. Então, quem é a matriz dos coeficientes do sistema? Na primeira linha, eu vou ter 1x₀, x₀² e x₀³, e assim por diante, até chegar em x₀ⁿ. Na segunda equação, eu vou ter o quê? Aqui, eu vou ter o a₀ vezes 1, beleza? a₁ vezes x₁, a₂ vezes x₁², aí depois o próximo vai ser x₁³, e assim por diante, até x₁ⁿ, certo? Aqui, agora, eu vou ter 1, a₀ vezes 1, aí mais a₁ vezes x₂, o meu coeficiente agora é o x₂, certo? Aí, x₂², x₂³, x₂⁴, até x₂ⁿ, certo? Continua, 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 até aqui embaixo que eu vou ter o quê? Vou ter 1, a₀ vezes 1, né? Aí, aqui, agora, o coeficiente é xₙ, xₙ², reticências até xₙⁿ. Então, essa aí que é a matriz dos coeficientes. Repara que ela tem um formato bem interessante, né? Eu tenho 1, aí x₀, x₀², x₀³, x₀⁴, até x₀ⁿ. Na segunda linha, 1, x₁, x₁², x₁⁴, até x₁ⁿ. Terceira linha, 1, x₂, x₂², x₂³, etc., até x₂ⁿ. Até na última linha, que vai ser 1, xₙ, xₙ², x₀³, até xₙⁿ. Matrizes com esse formato aqui são chamadas de matrizes de Van der Monde. Eu vou mostrar agora para vocês aqui que, no caso em que o n seja 2, ou seja, se a minha matriz for só isso aqui, eu vou mostrar que a matriz é sempre invertível. Então, eu vou mostrar que o determinante dela é diferente de zero, tá? Para fazer isso, a gente vai precisar de algumas propriedades que a gente vê no curso de álgebra linear. Deixa eu relembrar que propriedades são essas aqui, tá? Então, deixa eu apagar essa parte aqui, essa parte também, essa matriz aqui eu vou puxar ela aqui para cima. Então, vamos relembrar o seguinte. A gente sabe que quando a gente faz essa operação elementar, isso aqui a gente vê no curso de álgebra linear, tá? Se eu troco a linha i pela soma da linha i com α vezes a linha j, essa operação não altera o determinante, certo? Não altera o determinante. Isso vai ser importante porque eu vou tentar ver se a matriz é invertível através do escalonamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal que calcula determinantes usando o escalonamento. Eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, tá? Então, eu sei que essa operação não altera o determinante. O que mais que eu sei? Eu sei que se eu tiver uma matriz triangular, certo? O determinante de uma matriz triangular, seja ela inferior ou superior, é igual ao produto, então é o produto dos termos na diagonal principal. E a terceira propriedade que eu vou utilizar de álgebra linear vai ser que, se eu fizer a operação li sendo substituída por α vezes li, essa operação multiplica o determinante por α. Deixa eu ajeitar aqui. Multiplica o determinante por α. Certo? Eu vou usar essas operações para calcular o determinante dessa matrizinha aqui, só dessa matriz aqui de cima, que é uma matriz de Van der Monden, no caso em que o n seja igual a 2. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho para a gente ficar com mais espaço. Opa, não tanto assim, né? Por favor, agora abatalhou aqui o sistema. Deixa eu ajeitar. Pronto. Então, vamos lá. Vamos montar aqui e vamos ver o que é que vai dar. Se eu calculasse aqui, o caso é n igual a 2, certo? O caso é n igual a 2 só para essa matriz aqui. Então, o determinante da matriz dos coeficientes lá do sistema vai ser esse aqui. Eu vou ter 1, x₀ e x₀ ao quadrado. Aí, 1, x₁ e x₁ ao quadrado. Certo? E 1, x₂ e x₂ ao quadrado. Meu objetivo é escalonar essa matriz até ela se tornar uma matriz triangular. E aí, eu uso que o determinante da matriz triangular é o produto dos termos na diagonal. Certo? Então, eu vou começar fazendo com que esses dois termos que estão aqui se transformem em zeros. Como que eu faço isso com o escalonamento? Eu vou escrever aqui como igual, certo? Porque eu vou fazer operações desse tipo aqui que não alteram o determinante. Então, eu vou fazer linha 2 vai virar linha 2 menos linha 1. E linha 3 vai virar linha 3 menos linha 1. Então, o determinante que eu vou ficar agora vai ser... Eu não mexi na linha 1, ficou 1, x₀ e x₀ ao quadrado. Certo? Aí, aqui ficou o quê? Ficou zero. Aí, aqui ficou x₁ menos x₀. Certo? Ficou esse menos esse. E aqui ficou x₁ ao quadrado menos x₀ ao quadrado. E aqui embaixo? Aqui ficou zero aqui, né? Aqui ficou x₂ menos x₀. Beleza? E aqui ficou x₂ ao quadrado menos x₀ ao quadrado. x₂ ao quadrado menos x₀ ao quadrado. Maravilha! O que eu posso fazer agora? Bem, eu posso me lembrar que se eu tenho x₁ ao quadrado menos x₀ ao quadrado, isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Isso é a mesma coisa que o produto da soma, certo? Pela diferença. Ou seja, repara que aqui, nesse termo aqui, vamos olhar só para a segunda linha dessa matriz. Eu tenho zero, aí eu tenho x₁ menos x₀, e tenho x₁ mais x₀, vezes x₁ menos x₀. Beleza? Então, todo mundo aí é múltiplo de x₁ menos x₀. Eu posso, então, tentar relacionar esse determinante aí com esse outro determinante de cá. P vai ficar assim. 1, x₀ e x₀ ao quadrado. Beleza? Aqui vai ficar 1, ou zero, vai ficar 1 aqui. E aqui vai ficar x₁ mais x₀. E vamos ainda ignorar aqui o que tem aqui embaixo. Imagina que tem a mesma coisa ainda. Então, 0, x₂ menos x₀. E x₂ ao quadrado menos x₀ ao quadrado. Depois eu vou fazer a mesma coisa com a última linha aqui, mas, por enquanto, só com a segunda linha. Bem, para eu passar dessa matriz aqui, dessa matriz aqui do lado direito, para essa matriz de cá, o que eu tive que fazer foi multiplicar a segunda linha por quem? Multiplicar a segunda linha por x₁ menos x₀. Porque lembra que a minha segunda linha aqui era essa. 0, x₁ menos x₀ e x₁ mais x₀, que é o que eu tenho aqui, vezes x₁ menos x₀. Se eu multiplicar todo mundo aqui por x₁ menos x₀, eu volto para o que eu tenho aqui. Ou seja, eu estou usando essa operação elementar aqui. Se eu multiplico uma linha por uma constante, então, o determinante fica multiplicado por essa minha mesma constante. Certo? Então, multiplicar a segunda linha por x₁ menos x₀, que vai fazer com que vire essa matriz aqui, é a mesma coisa que eu multiplicar o determinante. Deixa eu tirar esse igual aqui, por enquanto. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais assim. É multiplicar isso aqui por x₁ menos x₀. Se eu multiplicar esse determinante aqui por x₁ menos x₀, isso é a mesma coisa, é o mesmo efeito no determinante que eu multiplicar só a segunda linha por x₁ menos x₀. porque eu vou passar até essa linha aqui. Eu vou passar até essa matriz de cá. Eu usei aqui essa terceira propriedade. Bem, vou fazer a mesma coisa com a última linha. Por quê? A última linha aqui é o quê? Ela é zero. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a última linha por x₀. Aí, x₂... Deixa eu apagar esse negócio aqui. Eu vou ficar com zero. Aí, x₂ menos x₀. Certo? E x₂² menos x₀², que vai dar x₂ mais x₀, é a soma, vezes a diferença. Portanto, eu também posso fazer a mesma coisa com essa última linha aqui. Eu vou dividir aqui todo mundo por x₂ menos x₀, que a gente iria ficar aqui. Agora, seria 1 aqui. Certo? E aqui, x₂ mais x₀. Beleza? x₂ mais x₀. Sendo que agora... O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa linha aqui e multiplicando ela toda por x₂ menos x₀ para ficar igual a essa linha de cá. Quando eu multiplico uma linha por uma constante, eu multiplico o determinante pela mesma constante. Então, aqui eu posso também multiplicar por x₂ menos x₀. Ficou meio... Meio apertado, né? Deixa eu melhorar aqui. Então, a gente ficou aí multiplicando x₁ menos x₀ por x₂ menos x₀. x₁ menos x₀. x₂ menos x₀. Maravilha! Então, eu cheguei nessa etapa aqui que já melhorou bastante para mim. Por quê? Porque aqui eu posso, de novo, fazer uma operação elementar que zere esse cara aqui. Agora, é só eu pegar 1 aqui e 1 de cá e fazer com que aqui fique zero. Aí, eu vou fazer com que vire uma matriz... fazer uma matriz triangular, né? E aí, eu posso usar a segunda propriedade. Beleza? Então, deixa eu apagar isso que está aqui em cima. A gente já sabe quais são as propriedades que a gente vai usar. Então, até aqui, a gente está com o seguinte. O determinante de A, ele é igual a... Deixa eu ampliar aqui. x₁ menos x₀ vezes x₂ menos x₀, certo? vezes esse outro determinante que restou aqui. 1 x₀ x₀ ao quadrado 0, 1 x₁ mais x₀ 0, 1 x₂ mais x₀ mais x₀. Então, deixa eu apagar aqui embaixo também para liberar espaço. Beleza! O que é que eu faço agora? Faço outra vez aquela operação que não altera o determinante. Então, isso aqui vai ser igual ao seguinte. Eu vou pegar a linha 3 e vou substituir a linha 3 por linha 3 menos a linha 2. Então, eu continuo aí com x₁ menos x₀ x₂ menos x₀ mais o determinante aqui. Agora, vai ficar o quê? Repito a linha 1. Repito a linha 2. E a linha 3, o que é que vai ficar? x₁ aqui, desculpa. x₁ mais x₀. E a linha 3? Eu vou ter 0 e 0. E aqui? Aqui eu vou ter x₂ mais x₀ menos x₁ menos x₀. Então, cancelou aqui. Ficou x₂ menos x₁. Beleza! Agora, eu posso usar a segunda propriedade que diz que o determinante de uma matriz que é triangular é o produto dos termos na diagonal principal. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes x₂ menos x₁. portanto, a gente acabou de ver que o determinante de A é igual a quem? A x₁ menos x₀ x₂ menos x₀ x₂ menos x₁. Certo? Isso aí vai ser 0 somente se ou x₀ e x₁ forem iguais, ou x₀ e x₂ forem iguais, ou x₁ e x₂ forem iguais. Mas lembra que o x₁, x₂ e o x₀ são pontos que a gente tabelou. Então, não tem lógica dois desses pontos serem iguais. x₀ vai ser menor que x₁, que vai ser menor que x₂, que vai ser menor que x₃, e assim por diante. Portanto, x₁ é maior que x₀, x₂ é maior que x₀, x₂ é maior que x₁. Isso aqui dá maior que zero. Certo? A gente vai supor sempre que x₀, x₁, x₂, x₂, x₃ estão em ordem crescente. Certo? Então, isso aqui é positivo. Se é positivo, a matriz A é inversível. Se é inversível, então, eu sei que o sistema que a gente tinha lá, o sistema é sempre possível e determinado. Quer dizer que aquele sistema lá sempre tinha uma única solução. Solução única. O que isso quer dizer? Quer dizer que o polinômio interpolador o polinômio interpolador ele sempre existe. Interpolador. Ele sempre existe. Sempre existe. E é único. Sempre tem um polinômio interpolador apenas. Então, a gente vai ver vários métodos de se calcular quem é esse polinômio interpolador. não importa o método que você fizer sempre vai dar o mesmo valor porque ele é único. Desde que, obviamente, você não erre cálculos ou não existam erros de arredondamento nas suas contas. Beleza? Até aqui. Então, no caso de n ser igual a 2, a gente acabou de ver que o determinante dessa matriz aqui era x₁ menos x₀, x₂ menos x₀, x₂ menos x₁. Como é que ficaria se eu tivesse n igual a 3, por exemplo? Se o n fosse 3, aí a minha matriz dos coeficientes ela iria ser a seguinte. Ela iria ser 1, x₀, x₀ ao quadrado, x₀ ao cubo. 1, x₁, x₁ ao quadrado, x₁ ao cubo. 1, x₂, x₂ ao quadrado, x₂ ao cubo. E 1, x₃, x₃ ao quadrado, x₃ ao cubo. Seguindo a mesma lógica, como é que vai ficar? O determinante de A vai ser a mesma lógica. Vai ser x₁ menos x₀. Certo? Depois, x₂ menos x₀. Depois, x₃ menos x₀. Agora, subtrai todos os outros com x₁. Só que só subtrai os que forem... os que tiverem início maior. Vai ficar x₂ menos x₁. Certo? x₃ menos x₁. E, no final, subtrai agora com x₂. Vai ficar x₃ menos x₂. Vai dar isso aí. De novo, vai ser positivo. Por quê? Porque o x₁ é maior que x₀, x₂ é maior que x₀, x₃ é maior que x₀, x₂ é maior que x₁, x₃ é maior que x₁, x₃ é maior que x₂. Então, mesma coisa. O determinante é positivo. Portanto, o sistema, se o n for igual a 3, o sistema também é possível e determinado. No caso geral, como é que vai ficar? Vai ficar x₁ menos x₀, x₂ menos x₀, x₃ menos x₀, até xₙ menos x₀. Aí, depois, subtrai com x₁. Vai ficar x₂ menos x₁, x₃ menos x₁, até xₙ menos x₁. E assim por diante. Então, usando uma notação com produtório, isso vai ficar assim. Produtório de... Como que eu posso escrever isso aqui de uma forma simples? seria assim. Vai ficar produtório de x₁ menos x₀, certo? De um dos pontos menos outro ponto, sendo que eu só olho se o índice do primeiro ponto for maior que o índice do segundo. Aqui, por exemplo, é 1 e 0. 2 e 0. nunca vai ter x₁ menos x₂. Vai sempre ser o x com o índice maior menos o x com o índice menor. Então, isso aqui ficaria um produto para todas as formas que eu pudesse fazer isso em que o índice do primeiro fosse maior que o índice do segundo. Isso aqui é sempre positivo. Se alguém tiver algum interesse em ver como que se demonstra isso aqui no caso geral, a ideia é usar uma técnica de demonstração chamada de indução matemática. Se alguém quiser fazer alguma pesquisa sobre esse tema aqui e vir depois aqui nos comentários perguntar, a gente pode discutir sobre isso tranquilamente. Mas, enfim, para o nosso caso aqui a gente só vai precisar saber que o polinômio interpolador existe e é único. E a gente acabou de ver também que dá para calcular quem é esse polinômio sempre resolvendo um sistema. Então, vamos fazer aqui dois exemplos em que a gente vai determinar quem que é o polinômio interpolador resolvendo um sistema. Então, a gente vai usar a eliminação gaussiana. Beleza. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Então, a gente tem um exemplo. Digamos que eu quero achar quem é o polinômio interpolador que interpole os pontos menos 1 e 3, certo? 1 e 4, 2 e 7, certo? Se eu tenho três pontos, o grau do meu polinômio vai ser no máximo igual a 2, beleza? Então, quem aqui é o meu polinômio vai ser p de x igual a 0 mais a 1x mais a 2x ao quadrado. Então, vamos substituir e ver o que vai ficar. Se eu substituir o x por menos 1, aí vai dar a 0 mais a 1 vezes menos 1, então, menos a 1, mais a 2 vezes menos 1 ao quadrado. Então, mais a 2 igual a 3, beleza? Substituir agora o x por mais 1, então, vai dar a 0, certo? Mais a 1 mais a 2 e isso tem que ser igual a 4. Agora, substituir o x por 2, aí vai dar a 0 mais 2 a 1 mais 4 a 2 e aí tem que ser igual a 7. Beleza? Vamos resolver esse sistema. Então, em forma matricial, ele vai ficar assim. 1 menos 1 1 e 3 1 1 1 e 4 1 2 e 4 e 7. Tá? Então, primeira coisa, vamos pegar aqui, vamos fazer linha 2 virar linha 2 menos linha 1, certo? E linha 3 vai virar linha 3 menos linha 1. Então, vamos ter 1 menos 1 1 e 3, beleza? Aí, agora, 0, aí, 1 menos menos 1 dá 2, 1 menos 1 dá 0, certo? 4 menos 3 dá 1, beleza? Beleza? Aí, agora, aqui, 1 menos 1 dá 0, 2 menos menos 1 dá 3 e 4 menos 1 dá 3. 7 menos 3 dá 4, certo? Maravilha. Aqui, não precisa fazer pivotamento, não, tá? Só precisa fazer pivotamento mesmo aqui se eu fosse, se eu tivesse números após a vírgula, se eu fosse realmente fazer arredondamentos, coisa que eu não vou fazer aqui, eu vou usar os números que eu achar todos em forma de fração, certo? Então, agora, eu vou usar esse 2 aqui para zerar esse 3 que está aqui embaixo. Então, eu vou fazer linha 3 virar linha 3 menos 3 meios da linha 2, certo? Então, a gente vai ficar com 1 menos 1 1 e 3 0 2 0 e 1 aí aqui 0 0 aqui eu multipliquei 0, né? por menos 3 meios deu 0 então, somei aqui com 3 e aqui deu o quê? Deu 4 menos 3 meios 4 é é é 8 meios então, ficou 8 meios menos 3 meios 5 meios aqui beleza? Então, agora, basicamente, terminou, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui vamos ver o que é que vai ficar na última equação a gente tem o quê? é a 2 que é a minha última incógnita vai ser 5 meios sobre é 3 então, vai ser 5 sextos certo? na segunda equação eu tenho o quê? 2 a 1 igual a 1 então, a 1 é 1 meio e aí, na primeira equação eu fico com o quê? quem é que vai ser o a 0? certo? ou então, eu vou ter a 0 menos a 1 mais a 2 igual a 3 então, aqui vai dar a 0 certo? igual a 3 mais a 1 menos a 2 ou seja, a 0 vai ser 3 mais a 1 que é 1 meio menos a 2 que é 5 sextos tirando o MMC que é 6 6 aqui vai dar 18, né? 6 dividido por 1 vezes 3 dá 18 aqui dá 6 por 2 dá 3 aí, vezes 1 dá 3 e aqui deu 5 então, deu 18 mais 3 deu 21 certo? 21 menos 5 deu 16 então, 16 sextos que é a mesma coisa que 8 terços então, pronto a gente tem aí o a 0 o a 1 e o a 2 portanto, quem é que é o polinômio interpolador? p de x vai ser 8 terços mais 1 meio vezes x então, mais 1 meio vezes x, né? que é a mesma coisa que x sobre 2 se você quiser mais a 2 então, mais 5 sextos vezes x ao quadrado essa aí seria a resposta nesse exemplo beleza? a gente achou quem é o polinômio interpolador usando o escalonamento do sistema que a gente produz substituindo os pontos no polinômio certo? beleza vamos ver mais um exemplo nesse agora a gente vai ter o seguinte deixa eu apagar tudo isso aqui tá, então agora eu quero interpolar os seguintes pontos menos 1 e 5 certo? aí é 2 e 2 e 3 e 3 mais uma vez eu tenho 3 pontos então, o meu polinômio interpolador vai ter grau no máximo 2 então, eu escrevo aqui p de x vai ser a zero mais a 1 vezes x mais a 2 vezes x ao quadrado você pode estar achando é estranho aí que eu estou que eu estou colocando até o expoente 2 se o polinômio tem grau no máximo 2 mas bem se ele não tivesse grau 2 se o grau dele fosse menor do que 2 aí o a2 iria ser zero se ele tivesse grau 1 o a2 seria zero na hora que eu resolvesse o sistema certo? se ele for um polinômio constante se ele tiver grau zero então, o a1 e o a2 vão ser zero quando eu resolver o sistema certo? então, eu suponho já que o polinômio tem o maior grau que ele pode ter que é 2 e resolvo o sistema se o grau dele for menor do que esse aí os coeficientes correspondentes vão ser iguais a zero na resolução tá bom? então, vamos substituir aqui substituir o x por menos 1 vai ter que dar igual a 5 então, eu vou ficar com a0 menos a1 mais a2 vezes menos 1 ao quadrado então, mais a2 isso tem que ser igual a 5 substituir o x por 2 o resultado tem que ser igual a2 então, eu vou ter a0 mais 2a1 mais 4a2 igual a 2 e substituindo o x por 3 o resultado tem que dar igual a 3 então, eu vou ficar com a0 mais 3a1 mais 9a2 igual a 3 então, vamos resolver esse sistema em forma matricial ele vai ser 1 menos 1 1 e 5 1 2 4 e 2 1 3 9 e 3 aí, vamos lá primeira coisa vamos fazer linha 2 virar linha 2 menos linha 1 e linha 3 virar linha 3 menos linha 1 daí, a gente vai ficar com 1 menos 1 1 e 5 aí, 1 menos 1 deu 0 2 menos menos 1 deu 3 4 menos 1 deu 3 2 menos 5 deu menos 3 certo? aí, aqui agora 1 menos 1 deu 0 3 menos menos 1 deu 4 9 menos 1 deu 8 beleza? e 3 menos 5 deu menos 2 então, como eu tinha falado antes os resultados que eu vou usar aqui todos vão ser em formato de em formato de fração então, eu não vou fazer nenhum arredondamento portanto, eu não preciso me preocupar em fazer pivotamento parcial tá certo? então, eu vou pegar aqui agora e vou fazer assim linha 3 vai virar linha 3 certo? menos 4 terços da linha 2 então, vai dar agora 1 menos 1 1 e 5 0 3 3 de novo e menos 3 e aqui 0 0 então, se eu multiplico aqui por menos 4 terços vai ficar assim menos 4 terços vezes 3 mais 8 cancelei aqui ficou menos 4 mais 8 deu 4 pronto e aqui menos 4 terços vezes menos 3 menos 4 terços vezes menos 3 vou somar ainda com menos 2 né? então, eu vou simplificar aqui o menos daqui com o menos de cá o 3 daqui com o 3 de cá vai ficar 4 menos 2 deu 2 certo? então chegamos na forma triangular vamos apagar aqui e agora vamos ficar com o seguinte na última equação o que é que deu? na última equação a gente ficou com ficou com 4 vezes a2 igual a 2 portanto a2 é 2 sobre 4 que é 1 meio segunda equação ficou o que? ficou 3 vezes a1 mais 3 vezes a2 igual a menos 3 simplificando e passando a2 lá para o outro lado vai dar a1 igual a menos 1 menos a2 tá? então, deu menos 1 menos 1 meio que é menos 3 meios beleza? tá certo e agora na primeira equação o que é que eu tenho? eu tenho a0 menos a1 mais a2 igual a 5 portanto quem é que vai ser o a0? a0 vai ficar 5 tá? aí mais a1 então menos 3 meios beleza? menos a2 então menos 1 meio então menos 3 meios menos 1 meio deu menos 4 meios que é menos 2 5 menos 2 deu 3 tá certo? beleza então quem que é o polinômio interpolador aqui? p de x vai ser a0 3 mais a1 vezes x a1 é menos 3 meios então menos 3 meios vezes x mais a2 x ao quadrado a2 é igual a 1 meio então mais 1 meio x ao quadrado pronto essa é a resposta de novo o grau foi o maior possível né? então assim a gente vê que existe sempre um método simples de se calcular quem é o polinômio interpolador beleza? mas esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos muito bem escolhidos eu não tenho nenhuma medição aqui os y dos meus pontos o 5 o 2 e o 3 são todos números inteiros quando eu faço medições na vida real esses valores provavelmente não vão ser inteiros vão ser números decimais certo? se são números decimais eu vou ter um erro que vai estar associado a essa medição eu vou ter erros de arredondamento certo? então se eu fizer a eliminação gaussiana mesmo que eu faça com pivotamento parcial eu vou ter erros de arredondamento certo? então é melhor a gente ter outras formas de se determinar quem que é esse polinômio que é que interpola esses pontos como a gente viu o polinômio interpolador ele sempre existe e é único então o método que eu usar para determinar quem é esse polinômio não importa certo? então a gente vai ver agora outros dois métodos de se calcular quem é o polinômio interpolador a gente vai ver certo? a partir da próxima aula o método de Lagrange a fórmula que a gente vai ver também é conhecida como polinômio interpolador de Lagrange certo? e depois a gente vai ver a fórmula de Newton para o polinômio interpolador então Newton está aí aparecendo mais uma vez ele é a estrela do curso de cálculo numérico certo? então isso aqui a gente vai começar a ver a partir da próxima aula beleza pessoal? então é isso por hoje espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.